Os monstros de Rainbow Friends chegaram no Digital Circles! E então, o Kane vai recebê-los! Mas eles terão que fazer números de ciclo! Eu só não sei se eles vão se sair bem na coda bamba! Ou pular no ciclo de fogo! Então assista o vídeo inteiro para vocês saberem! Então agora, eu já vou me transformando no Kane de Digital Circles! Porque senão, galera, os Rainbow Friends vão chegar e vão acabar descobrindo que eu sou esse apresentador! Então, eu vou fazer silêncio e só esperar aqueles monstros chegarem no ciclo! Olha isso ali! Olha só que bonito esse lugar, galera! Nossa, é bem grande! Tem bastante espaço! É, a gente pode trazer o Rainbow Friends para cá! É uma boa ideia, hein? Gostei! Pula a todos! Pula a tentadora! Eu tô falando isso! O que ele tá falando isso! Olha pra trás! Passarinho! É... Tem algum problema com o passarinho? É, sinceramente, todo mundo tem problema lá! Ele tá aqui! Ele é doido! Esse passarinho... Ele é doidão! Ah! Pera aí, não vai fugir, não! Vai ficar aqui! Você não vai machucar a gente, não é homem! Eu tenho medo de dentes grandes e enormes! Me lembram o Green! O quê? Não, na verdade, eu não vou demorar vocês! Vocês irão me ajudar nos números do circo! Ah, não! Eu não quero ficar bem quietinho assistindo! Não, eu não quero mais te fazer preguiça! Ah, é? Ok! Então, você vai começar aqui, ó! Na corda bamba! Pera aí! Você tá me passeando na corda bamba? Ela não tem nem braços para se equilibrar! Ué, e você voaria! Ah, eu também vou participar! Ah, até você vai participar, passarinho! Ah, eu não quero não! Muito bem! Ah, o quê? Ele voou! Ele voou, esqueci de falar! Ah, é? Ah, é? Pera aí, então! Passarinho! Você não voa mais! Ah! Ah! É mentira! É claro que eu voo, seu idiota! Ah! Claramente, você não voa mais! Ah! 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 Então, agora! Eu devo voar! Se eu voo, quando vocês completarem todos os números de C! Então, podem andando na corda bamba! Eu não tenho medo de altura, mas agora sabendo que eu não consigo voar, eu tô com muito medo! Relaxa, é só andar direitinho e evitar cair, a gravidade é o pior inimigo! Não, eu tô direitinho, é! Que bom! Ah, isso é muito difícil! Eu só vou andar direitinho! Igual assim, eu não tô dando! Ai, cuidado, Iê! É, é, só cuidado, hein! Ah, bu! Ah, tá! Eu fui dar susto no... No, 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 no Dr. Red e eu acabei assustando assim, e... Ah! Eu pensei que você tinha dado susto nela, eu olho pra... Pular, tem um cara que tem tudo quase me mordendo... Ah! Olha isso! Olha só! Olha só! Parece que vocês se saíram muito bem! Eu tenho que chegar no meu protagonismo pra ganhar de novo as minhas asas! Tirei! Isso aí! Olha, vocês terão que fazer de novo! Pronto! As minhas asas! Ó, você... Você saiu muito bem, meu passarinho! Ah! Mas agora, em vez das suas asas, vocês têm mais um... Número para fazer mais uma apresentação aqui no Cerco Digital! Qual? Ficou aqui em cima? Aham! Agora vocês vão aprender o próximo número com o meu amigo! Então é muito bem! Agora, galera! Vou me transformar no Jax! Olha só! Muito bem! Vocês estão aqui, não é mesmo? É o meu! É o meu! É o meu! Isso aí! Meu nome é Jax! E eu sou membro do Cerco Digital! Agora, vamos tentar ensinar vocês a fazer uma coisa radical! Ele tá embaixo da gente! Esse ano tá... É o Purple! O que é isso? É o oifo de orelha de coelho! Eu não sou o Purple! Ei! Mais educação! Ele é o orelha dele, doutor Red! Ele tá dentro de uma enganagem! Olha só! Olha! Mais educação! Mais educação com o rapaz aqui! Todo mundo dando oi! Oi, zelador! Oi, zelador! Zelador? Eu não sou zelador nenhum! Agora vocês vão subir comigo! Olha só! Podem indo ali pra saída! Podem indo ali! Acabou! Olha só! Olha que difícil! Não! Aí não é saída direito! Anda logo! Ótimo, ótimo, ótimo! Você tá bem, passarinho! Vai logo! Muito bem! A próxima apresentação vai ser o Círculo de Fogo! Vocês vão ter que pilotar uma motoca e tentar passar com essa motoca dentro do Círculo de Fogo! Tipo, assim! Acho que nem ele sabe fazer! Essa moto tá com problema! Digamos que vocês irão utilizar essa outra aqui! Essa outra aqui tá boa! Olha só! Ah, vai! Uuuu! E aí? Uuuu! A lambreta é melhor, hein? Uuuu! É, a lambreta é muito melhor! Eu quero usar a vermelha! Ah, é? Então boa sorte pra você, passarinho! Depois que você virar frangaçado, eu é que não vou te proteger! Piloto, motos, muito bem! Quer ver? Ah! Consegui! Uuuu! Eu vou tentar! Como ele conseguiu? Ai, ai, pera! Quero ver a mocinha lá! Vai! Quero ver! Três, dois, um! Vai! Ai, a luz me atrapalha! Uuuu! Mesmo com aquele amarelo atrapalhando, você conseguiu! Agora, olha só! Só falta um! O único que ainda não tem tudo! Não! Pega a minha moto, ela é a melhor! Pera aí, eu tô calculando a raiz quadrada do diâmetro! Ah! Não precisa pra quem é a raiz quadrada do diâmetro! É só calcular a sua sorte! A raiz quadrada do diâmetro? Levando em consideração o fator do vento, o meu peso... Isso! A discrepância da moto com a gasolina imposta... Não, não vai fazer não! Pega a vermelha! É a sua cor! A vermelha? É, vermelha é melhor mesmo! Ai, acertei no lugar errado! Acertei na garupa! Anda logo! Eu quero ver, hein! Será que ele vai conseguir? E aí, ele calculou bem! Todo mundo gritando minha face comigo! 3, 2, 1! Cateto da hipotenusa! Olha só, ele conseguiu! Consegui, eu sou bom! Uou! Muito bem! Parece que vocês que dá um bom cálculo! É, é... Eu acho que de todos você foi o pior salto! O quê? Agora o seu amigo me devolveu a minha hélice! Calma lá, calma lá, galerinha! Pois, além de vocês pularem no círculo de fogo, eu tenho mais uma apresentação pra vocês! Podem ir lá, lá pro palco que a minha amiga Pomni vai receber vocês! Ah, tá bom! Vamos, gente! Qual o nome dela, Pomada? É Pomni! Ah, porrada! Entendi! Ah! Ah, muito bem, galera! Agora tá na hora de eu me transformar na porrada! Quer dizer, na Pomni! Eu, hein! E ela fica chamando ela de porrada! Onde já se viu? Ótimo! Então, como a Pomni é uma boba da corte, eu irei ensinar eles a contar piadas! Isso aí! Vamos lá! Ah! Olá! Ué, quem você? Ué, eu sou a Pomni! Mas tu não parece uma ponte! É o quê? Pomni Drinks! Não, eu sou a Pomni! 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 Como é que você pode se chamar a ponte e não parecer uma ponte? Eu não sou uma ponte, eu sou a Pomni! Ah, Pomni Drinks! Que nem o desenho lá, né? Eu falei, eu falei! Ela tá certa! Olha só! Para vocês conseguirem sair do sentido digital, vocês terão que contar umas piadas muito boas! Eba, eu sei contar piada! Principalmente essa é a piada de galinha! Toda piada tem um bom cálculo científico para poder fazer a pessoa irritada! Tá bom! Ô, Pablo, e daí depois das piadas, o seu amigo tentadora vai devolver as minhas hélices? Se elas forem boas, sim! Tá! Então eu já vou preparar a minha! Já era, eles! Vixe, não vai conseguir falar nunca mais! Bom dia, Amaralinho! Muito bem! Sejam muito bem-vindos ao chão e espetáculo de piadas do Yellow! Que é a primeira piada! Ei, não vem pra falar, não! Ah, tá! É isso aí! A primeira piada é... Qual é o animal que mais sente frio no mundo? Gato sem pelo! Ah, o quê? É o... Frango! Alguém tem que ir? Não tem graça! Olha, é muito engraçada essa piada! Tá bom! Conta a outra! Tá, mais uma! Mais uma! Qual é o animal mais sago do mundo? É a ciano! É? Ei! Não! É a... Da galinha! Ah... Ah, sim! É a galinha, né, galera? É a galinha! Tem tomate? Vou esporar o nosso! Eu não trouxe tomate, não! Eu trouxe... Eu trouxe uma coisa melhor aqui, ó! Ah, eu trouxe... Boa de... De chão! Ah, isso aqui, né? Ah! Eu gostei dessa piada! Isso! Isso, eu achei engraçado! Então, agora, quem quer ser o próximo? Ah... Que tal você, ciano? Eu? É, vai lá! Eu vou ter mesmo se gostar das minhas piadas! Vamos vir pro finalzinho, tá bom? Tá! Vai, ciano! Vamos lá! Ó, prepara pra primeira! Essa é muito boa! Ó! O que que o pato diz pra pata? Ah... O quê? É, vem! O quê? É piada de jove! O quê que é? É vem, quaki! Ah, ele descobriu uma piada! Eu sei! Eu vou ter mesmo uma nada! Ele usou um ponto pro hielo, e ela atrapalhou a piada da senhora! É, isso aí! Eu já sabia, eu ia contar essas também! Ah, sim! Mas veja pelo lado bom! O Natal já tá chegando, a gente já tem o frango pra assar! É mesmo! Essa tinha malgrim! Mas olha! Conta outra piada! Tipo, eu prefere esse esse de frango, né? Porque senão... Ah! Tá! Ó, lá vai! Por que que o policial não usa sabão? Ah! Por quê? Porque ele prefere detergente! Ah! Isso aí pagou! Isso aí pagou! Eu não sei! Foi bom! Foi bom! Zero! Eu achei que era porque ele era fedido! O que? Não! Ele usa detergente! É! É! Sabe o nosso amigo Speed? Ele falou de fedido e eu lembrei dele! É verdade! Ele não usa sabão, nem detergente! O que que aconteceu? Foda, desculpa! Eu ia pegar o Dr. Red! Muito bem! Próximo é o Dr. Red! Fala! Dr. Red! Morto! Agora tá na hora das melhores piadas que vocês vão ouvir! Ah! Olha só! O que um álcool diz para o outro? Ah! O quê? É! O que? Ah! Isso é burra! Não é essa! Ele disse etanóis! Etanóis! Ah! Piada! Piada de verde, né, galera? O que é isso? Eu não entendi! O que é isso? Piada científica não! Ah! Não! Não! Calma! 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 Ó! Eu tenho uma melhorzinha aqui, ó! Eu acabei de contar uma piada química, mas não houve reação! Reação! Reação química! Eu não entendi! Reação química! Todas as moléculas se unem e tem uma reação que causa uns efeitos de... Como assim vocês vão entender? Eu falo isso todo dia! Olha só! Eu não entendi! Eu vou chamar o meu amigo pra dar uma resposta pra vocês, tá? Tchau! Tá, tchau! A ponte foi embora! Olá a todos! Eu escutei as suas piadas! Boa! Obrigado! Boa! 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 Podem ter os seus presentes. Agora vocês vão ganhar um cavalo cada um. Cavalo? Adoro cavalo. O... Cavalo. Abstrato. Que cavalo é esse? Isso. É o que vocês ganham. Gostei a piadas. Ruins.